Estamos aqui na Rua Veira Gomes, Codonovo, o Prefeito Nagib lançando mais uma ordem de serviço aqui, desta feita, depois de 20 anos os moradores vão usufruir de uma ponte de concreto, né Prefeito? Seu Zé, seu Salvador, os moradores estão aqui com a gente, eles estão assim, com esperança, mas ao mesmo tempo desconfiados, porque há mais de 20 anos o Seu Zé esperava essa ponte, nunca ninguém fez. Eu venho aqui pessoalmente, entrego a ordem de serviço a ele e digo a ele que até 30 dias a gente tem que estar com essa ponte pronta e concluída. Isso aqui era um problema grande que todos eles têm, a rua também vai ser melhorada, viu? Vou arrumar também a rua pra vocês e dizer que a turma aqui da Rua Vieira Gomes vai ter definitivamente, seu Zé, essa ponte, por seu poder ir, eu vi o senhor vindo ali, seu Zé arrudiou tudo isso aqui pra poder chegar na casa dele e eu vim trazer ele pra dizer que nós vamos mudar essa realidade, você vai ter agora uma ponte de qualidade, essa é a minha missão, já estou resolvendo quase todas as ponte de Codó, quero até o final do ano tirar, acabar com todas as ponte de madeira, botar tudo em concreto, porque quando a gente faz de madeira, né? Porque quando a gente faz de madeira, as pontes quebram, toca fogo, estraga, sabe? Bota o tempo em do pente, né? Essas pontes aqui com o tempo de hoje na Giba. Dessa vez o senhor está botando fé no que realmente o prefeito na Giba, e até lhe entregou a ordem de serviço, mostra aí a ordem de serviço, o senhor é um fiscal aqui. Ordem de serviço e com o meu telefone, o senhor vai pagar um dia e vai me ligar. Ele é um dos fiscais, né, prefeito? Com certeza. Está botando fé, seu Zé? Estou entregando aqui pra ser o fiscal lá. Agora vai? Estou pedindo que chegue, né? Esse sonho há 20 anos, né? É, estou esperando que chegue, né? Não vai precisar mais a rua de ar, não, né? Não, senhor. Presidente Leonel Filho, isso é fruto do serviço entre o Legislativo e o Executivo, né, presidente? Parceria forte que nós estamos aqui também fiscalizando. Nós estamos aqui acompanhando, o prefeito da Giba está botando para cumprir esse compromisso com a sociedade condoense e o Legislativo está nessa luta de mãos dadas e gerar benefício e ajudar a população com muito carinho, respeito e essas fontes eram, acho que nem uma maçã. E agora é de concreto, graças a Deus, vão ser todas de concreto na zona urbana e nós vamos cobrar na Câmara para que esse sonho chegue à população de Codó e a gente vê a boa vontade do nosso prefeito nesse sentido. Muito obrigado, Leonel Filho, presidente da Câmara, prefeito Nazib aqui, tirando foto com a população, com os moradores da rua Veira Gomes, que vai realizar esse sonho depois de 20 anos, uma ponte de concreto para durar a vida toda. Jair Ribeiro, para você ver aí a questão das pontes que estão sendo transformadas em Codó.